Bom dia, bom dia americano, como é que vocês estão, tudo bem? Quero pedir pra você que não tá inscrito no canal, vai lá, confere a sua inscrição, o YouTube tem removido a inscrição de milhares de pessoas desse canal, tem mais de 55, quase 56 mil amigos, então vai lá, confere a sua inscrição, porque hoje nós vamos falar de uma reportagem que foi publicada no dia de ontem na revista brasileira Moto Online, já falando aí do universo custom, né, do meu amigo Guilherme Augusto, que é um queridão editor-chefe da revista, que traz aí seis motos custom que nós queremos no Brasil, traz uma listinha aí com as motos, com os preços das motos, achei extremamente interessante e decidi fazer um comentário do Moto Diário nessa reportagem, que eu vou usar o mesmo título dele, então dando crédito aí para a revista Moto Online e para o meu querido Guilherme Augusto. Vamos lá, então ele traz as motos aí, principalmente da Honda e Yamaha, né, faz uma abordagem do início, das épocas áureas do motociclismo custom no Brasil, nos anos 2000, quando tínhamos marcas como a Kaczynski, né, como até mesmo as próprias Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, todas elas com motos custom para todos os gostos, né, cara, e essa é a grande realidade, nós ficamos sem nada, né, e são motos que nós queremos no Brasil, então nós temos uma listagem aí com seis motocas, são elas a Yamaha V-Star 250, a Honda Rebel 300, a Honda Shadow Aero ABS, no caso aí 750 cilindradas, né, a Kawasaki Vulcan 900, a Honda Rebel 1100 e a Harley-David Sports S. Vamos falar de um por um aqui, já trazendo na imagem para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, quem está pelo Spotify pode sempre acessar, né, o YouTube para acompanhar as imagens também e o vídeo deste conteúdo de podcast todo dia. Então a primeira delas é a V-Star 250, nós tivemos essa moto aqui no Brasil, foi a Viraguinha 250, mas uma moto dessa totalmente ultrapassada, né, cara, uma moto dessa, minha opinião, não encaixa na realidade brasileira, mas até mesmo porque é uma moto carburada nos Estados Unidos, que tem regulações de emissões de poluentes que são muito mais brandas do que aqui no Brasil, porque eles não são feios e moram longe, ainda aceita esse tipo de motoca, mas essa V-Star 250, embora seja uma moto que se tivesse aqui seria muito bem quista, mas nessa casa aqui de 26 mil reais, o cara vai de Honda, desculpa, de Royal Enfield Meteor 350, né, apesar de que a Viraguinha é motorização em V, custa um clássico, mas é uma moto carburada, não acho que encaixa mais na realidade brasileira. O que encaixaria na realidade seria a Honda Rebel 300, essa sim, com certeza ela seria muito bem quista e faria uma reviravolta muito grande no mercado brasileiro, nós já falamos dessa moto aqui várias vezes e nós temos a plena esperança de que se a Royal Enfield continuar nesse crescimento exponencial, porque é um crescimento exponencial, né, a gente fez um vídeo aqui no canal outro dia mostrando que a Meteor 350, ela caiu 65% nas vendas, mas com certeza absoluta foi só porque não tinha produto para entregar, né, que se tivesse teria subido 65% ou mais, então se isso incomoda a Honda, essa seria uma moto candidata a chegar no mercado brasileiro para competir diretamente com a Meteor 350. Qual que foi o preço dela que ele colocou aqui na tabela? É um preço convertido do dólar, tá? Provavelmente gira em torno disso aí mesmo, 28 mil reais. É caro, é caro pra dedéu, mas é, não é, é longe da realidade não, tendo em vista que uma Meteor 350, a supernova, que é a mais completa, está na casa dos 24 mil, né, com frete, etc e tal. E essa moto tem 31 cavalos de potência, né, cara, seria uma moto muito legal, apesar de ser uma moto monocilíndrica, né, não tem motorização em V, na verdade tem um cilindro só, mas seria uma moto muito legal. Shadow Aeron 750 ABS, ABS na roda dianteira, pode pegar essa moto e jogar no lixo. Trazer quinquilharia, que já esteve aqui sem atualização, não há diferença nenhuma. Uma moto dessa, custando mais de, vou chover o preço dela aqui, pelo menos ia tampar a boca daqueles que vendem Shadow, é, 46 mil, né, cara, uma Shadow Mad Max 2014, estão pedindo 40, então, acho que teria até uma aceitação boa, mas é uma moto que, ela foi repaginada agora, tanto a Aero, acho que tanto a Aero quanto a Phantom, a Phantom 2022, mas enfim, é, não é novidade, isso aqui não é uma moto nova, é uma moto antiga, é uma moto que está permanecendo na linha da Honda nos Estados Unidos, mas sem atualização, ou apenas com atualização de ABS na roda dianteira, né, porque na roda traseira continua com freio a tambor, né, então, não sei até quando que essa moto seria bem quinta, senão, essa sim, essa já seria, com certeza, muito bem aceita, a Vulcan 900 2022 está ainda presente nos Estados Unidos, é, pela Kawasaki, né, uma moto com 903 centímetros cúbicos, uma moto que traz aí a motorização em V, uma custom clássica da melhor qualidade, com certeza iria incrementar a linha da Kawasaki, não ficaria apenas a Vulcan 650S, né, teríamos uma moto que já esteve aqui, essa moto não é novidade, né, eu gostaria de ver essa moto novamente aqui, Honda Rebel 1100, gente, essa com certeza absoluta seria uma moto de alta cilindrada da Honda que iria competir de frente com a Harley Davidson, até porque ela tem um preço que é menor do que o preço da Harley Davidson, na conversão direta, o preço que ele traz aqui, pra ela, 53 mil, né, uma moto dessa, com 1100 cilindradas, com assinatura da, é, com assinatura da, é, japonesinha de verdade, Honda, que é uma marca muito bem quinta aqui nesse país, e é com certeza absoluta chamar muita atenção, né, esse motor de 1.006 cilindradas, dessa moto maravilhosa, tem ela na versão manual e na versão automática também pra alguma pessoa que tem problema de mobilidade, né, ela acaba fazendo inserção entre pessoas que têm dificuldade de utilizar a mão esquerda, pode pilotar essa moto tranquilamente, é por isso que ela foi pensada. E por último, essa moto que é essa que vem, né, essa que já tá, parece que eu vi até alguma coisa da concessionária ali de Sorocaba, do Borjão, né, parece que essa moto vem, em breve, aí, essa Sportster nova, mas é uma moto que, pô, pra nós não muda nada, né, cara, é uma moto que passa da nossa faixa de realidade e tudo, né, uma moto vai passar de 100 mil, com certeza, você vai passar muito de 100 mil, o que não tem nada a ver com as Sportster que estavam aí antes de serem removidas de linha, né, que seria a 8813 e a 1200, mas é outra moto, né, esse é o motor Revolution, é um motor novo, né, é um outro conceito dentro da empresa e na alguma outra fase dentro da empresa, mas é uma moto aí para os meros, não é uma moto para os meros mortais, né, é uma moto que vai de encontro a outra galera e a outra categoria. Então tá aí a listinha de seis motocas, achei interessante o Guilherme Augusto tocar nessa questão do motociclismo custom, que mostra pra nós que o tema custom tem tido relevância, né, cara, é muito mais fácil para as revistas brasileiras falar de moto de plástico, de scooter, de crossover, que são as motos que vendem números absurdos, mas isso mostra pra nós que, né, o tema custom, ele está em evidência e nós estamos aqui para defender esse conteúdo e para promover esse universo custom, nesse que é o maior canal de motociclismo custom do país e só existe porque você está aqui todos os dias. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, confira aí sua inscrição de novo, tá, vê se você está inscrito, se você chegou até aqui e quiser fazer parte dos membros do canal por R$ 4,99 ao mês, você acessa conteúdo exclusivo, faz parte do nosso grupo de WhatsApp e ajuda a manter esse conteúdo, é só clicar na aba seja membro e fazer sua inscrição. um abraço, daqui a pouco eu volto.